Pontos corridos desde 2003, Cruzeiro foi o primeiro campeão dos pontos corridos, André Lima tenta de pé direito, arrisca para o gol, Rafael na defesa, no primeiro grande momento do jogo, André Lima, Rafael tá ali, você vê que a luva dele tá bastante suja né, bastante castigada já o Rafael, a luva dele você vê de novo ali o chute do André, Arouca faz a letalhinha com o Ibson, Arouca faz a inversão pra esquerda, quem aparece é Durval, Durval chega, tá inteiro, pé esquecido, Esco para o gol, se jogou, pra salvar ali o Fernando, põe a bola pra linha de fundo, Fernando foi super importante na jogada, você vê ali o Fernando aparecendo no seu vídeo, chegou bem ali o Durval, tentou bater pro gol, Fernando se jogou, põe a bola pra escândalo, e pega inclusive muito cuidado pros jogadores, Escudeiro fez a fim de Escudeiro, entrou na área de pé esquerdo, que defesaça do Rafael, Chegou muito bem o Argentino, ótima defesa do goleiro do Santos, aí o Marquinhos, lança aberto na área, o Rafael faz defesa, soltou errado o Rafael, tentativa de fim, tem penalti, em cima do André Lima, uma ótima defesa do Rafael no primeiro lance, na sequência, não teve a segunda bola, time Santista, o Rafael vai tomando o cartão amarelo, o Rafael nem discute né, aceita ali numa boa o cartão amarelo, com 19 minutos, vamos ver de novo ó, é, falha o Rafael, porque parecia que a bola era dele, o Zagueiro faz a parede, olha só, mas ele não encaixa, a bola escapa, e na sequência tem que fazer o pênalti. O primeiro lance em cima do Douglas, e aí sim, o segundo lance, o pênalti pra cima do André Lima, aliás, se ele quisesse marcar o primeiro, ficaria à vontade também o Emerson de Almeida, mas marcou o segundo lance, pra cima do André Lima, se concentra, a arbitragem autoriza, Douglas pra cobrança, com o pé esquerdo, correu, Douglas bateu, defendeu o goleiro, tem rebote, Gol do Grêmio, escudeiro, o argentino número 24, na marca dos 20 minutos desse primeiro tempo, o Douglas de pé esquerdo, a defesa do Rafael, no rebote, cadê a segunda bola do Santos, não teve, chega escudeiro, com tranquilidade e marca, por todos os ângulos pra você curtir, o primeiro gol do Grêmio na Vila, um para o Grêmio, zero Santos, escudeiro, Arouca tem rebote o Santos, Arouca mete bola na área, vem bola juntada, e Bissom e o Vitor faz defesa, excelente a defesa do goleiro do Grêmio, tirando as bolas que o Borges tentou, primeiro o grande lance, de um jogador que não seja o Borges, você vê de novo ali, o arremate do I, Manilo, chega com o pé direito, joga pro Bó, Robges de cabeça, Vitor! Temos um duelo na Vila do Amiro, do artilheiro do Campeonato Brasileiro, com um dos principais goleiros do Brasil, ali é cara, a fisionomia do Borges, você vê de novo, o Borges é pequenininho, mas ele sobe muito, grande defesa do Vitor, descanteio o Danilo, chega pra cortar escudeiro, apareceu na nossa imagem ali, aí o Danilo, cruzamento pra área, vai lá em cima, Vitor faz defesa, teve rebote, a bola vai pra fora! Tem descanteio o time do Santos, o Vitor levanta ali o Henrique, o Vitor cai pra ganhar alguns segundos, pra esfriar um pouco o ataque do time do Santos, com oito minutos, você vê de novo, cruzamento do Danilo, o Vitor saiu, gritou, minha! Mas trombou com o Gilberto Silva, a bola do Henrique, tem um toquinho, me parece, do próprio Gilberto Silva, no meio de novo, pro outro ângulo, não tem falta, porque ali foi o toque jogador do Grêmio, e na sequência, foi o goleiro mesmo, foi o Vitor mesmo que jogou a bola pra escanteio, o André Lima não está pendurado, olha a bola do Edu Dracena, ali pé direito, a bola tá pondando com perigo, a área do Grêmio, o Edu Dracena se deu ali, o luxo de ser centroavante, você vê de novo, Gilberto Silva errou, Edu Dracena tocou, eu tenho impressão que teve um desvio ali, Batista. E pareceu também, por esse ângulo ali, não tira muita dúvida, mas pareceu que o zagueiro do Grêmio conseguiu chegar e colocar a perna, na hora do chute, vamos ver. Douglas, faz bem ali o seu papel, vai levando pra dentro, André Lima, tentou da evolução pro Douglas, fez tabarinha com o Bruno, voltou o escudeiro, faz a fita, pé direito, a defesaça do Rafael, os dois goleiros, trabalhando muito na vida, meu amigo, dessa vez o Rafael, foi bem demais, e agradece ao César, vamos ver de novo, André Lima, puxa o escudeiro, de pé direito, e a grande defesa,